Boa noite a todos, para mim sempre é uma alegria vir aqui no grupo de oração, poder partilhar com vocês, conversarmos um pouco, meditarmos por alguns instantes sobre a Palavra de Deus. O tema que foi proposto pelo grupo de oração para esta noite foi a grandeza divina e a pequenez do homem. A gente já viu que é uma noite bem fria, o clima está esfriando, mas o desejo que o nosso coração lá dentro dele esteja a quitura do amor de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque se todos nós estamos aqui, apesar de um frio desse, onde poderíamos muito bem estar em casa, frio eu que não foi só um convite de alguém da igreja, mas foi o próprio Espírito Santo que pegue no coração do homem o desejo de buscar, porque sempre assim, Deus se revela ao homem, mas o mesmo Deus que se revela ao homem, é o Deus que coloca no coração do homem a sede para procurá-lo. Muito bem, falar da pequenez humana, da grandeza de Deus, é um tema riquíssimo de uma envergadura teológica muito grande, espiritual, é claro que em 20 minutos é impossível a gente esmiuçar isso com profundidade, mas eu espero que no pouco tempo a gente possa falar um pouco sobre isso e é até bom que seja um pouco tempo, porque diante da Palavra de Deus a gente nunca pode esgotar o tesouro da Palavra de Deus e sempre fica no nosso coração aquele gostinho que quer mais, é importante que fique no coração de vocês, porque Deus é como se fosse um pulso, um pulso que sacia a nossa alma, mas também que nos impele a constantemente voltar para O texto que nos foi proposto foi o texto de Eclesiástico, capítulo 17, versículos do 29 ao 30 Diz assim Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais criminoso que o sol e, entretanto, ele tem eclipses? O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. Ou seja, aquilo que a gente pensa que não está de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. O homem é pequeno, é pequeno porque não é Deus, logo não sendo Deus, o homem é colocado em um lugar de criatura. A gente vê essa pequenez de um homem muito presente no relato bíblico do Gênesis, Onde Deus coloca o homem no jardim, no jardim condito, para conviver com o homem. Ali, tem diversidades de frutas, de animais, o homem tem uma vida boa. Não precisava trabalhar, Deus deu tudo nas mãos do homem, como um pai que abre o seu coração para saciar os seus filhos de todas as realidades. Mas, infelizmente, o homem perca. E aí, está a queda do homem, que se encontra no Catecismo da Igreja Católica, não vou ler porque não dá tempo, mas, quem quiser, depois eu li em casa, a partir do número 385. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. É importante que nós tenhamos, e eu sempre digo isso, o Catecismo que você faz, a Bíblia e o Catecismo, porque a Igreja vive daquilo que está na Sagrada Escritura e daquilo que foi passado de forma orada. Tem coisas que é da tradição da Igreja, mas não está na Bíblia. Os evangélicos só acreditam no que está na Bíblia. Os católicos, não. A gente acredita no que está na Bíblia e acredita na tradição. O que é a tradição? É aquilo que não está na Bíblia, mas está no destemulho das primeiras comunidades cristãs. Por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ano, não está na Bíblia, está na tradição da Igreja, que foi passada de geração em geração. Então, o homem cai. Cai porque desconfia de Deus. E até hoje, se a gente imaginar, é assim também. No relato do Gênesis, o homem cai, peca por não confiar, também pela tentação que está no coração de todos nós, aquela serpente lá, representa o diabo, o tentador, aquele que divide, mas também representa as nossas tentações. Porque, às vezes, quando a gente erra, a gente gosta muito de dizer que é o diabo, né? Às vezes, o diabo é nós mesmos. Aqui, no amor da tentação, cai e coloca a culpa no diabo. Às vezes, o diabo tem muita coisa que a gente faz, porque tenta. Mas, às vezes, nós temos dentro de nós mais informações, coisas que precisam ser ali combatidas com a força da oração. É por isso que a gente tem que perseverar na oração todos os dias, orar e vigiar. Imagine, se um religioso, no meu caso, não rezasse. Não ia ser um religioso. O pai de família, o casal que não reza, como é que vai educar os seus filhos na fé? Os filhos que não rezam, como é que vai aprender a ter mites, a respeitar os pais? Então, a oração é algo muito interessante. Quando a gente reza de verdade, agora de verdade, né? Sem se mascarar. A gente vê o quanto a gente é pequeno viando em Deus. Quando a gente reza de verdade, a gente vê o quanto a gente precisa de Deus. O quanto sem Ele, nós não temos a capacidade de viver. Engraçado, antes de eu entrar no seminário, quando a gente chega no seminário, a gente chega assim, parece que é um futo do outro no céu, né? Eu vou ser um seminarista assim, eu vou ser perfeito nesse sentido, e o caminho nos mostra que nós não somos assim. É como se Deus dissesse, você vai ser assim. Mas, espere aí, eu vou lhe mostrar como você é de verdade. E, a partir de eu lhe mostrar quando você é de verdade, aí sim, tá? Eu vou construir você do jeito que eu quero. Eu tenho muita consciência sobre a minha pequenez. e eu ainda não estou no ponto que Deus quer. Que eu seja um homem de Deus como Ele pensa, como Ele quer, como Ele deseja, como Ele espera que eu seja. Talvez um casal, na educação dos filhos, eu não esteja no ponto, ok? Pelas limitações. Talvez vocês, no contexto da vida de vocês, que eu não sei, tenha lacunas, tenha realidades que precisam ser revistas e por agora vocês não vão contar. Então, é preciso, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, é preciso ter coragem, de ter paciência com a gente. Às vezes, nós somos pacientes com as pessoas e duros demais com nós mesmos. É preciso acreditar no amor de Deus. Ontem, eu li a frase do Padre, mas o meu Deus é valença, que ele dizia assim, o brinco de Deus nos permite seguir em frente. Mesmo, quando a gente não crê mais em nós, Deus, ele continua crendo. Guarde isso para você. Mesmo nas suas pequenez, nas suas falhas, quando você não acredita em você mesmo, pode ter esse que Deus continua acredito. Como aquele pai misericordioso da parábola, que viu aquele filho sair de casa, pediu a herança desde o tempo, a herança da sociedade quando alguém morre. Ou seja, aquele filho matou o pai, que o que deu era a herança desde o tempo. Você não perdeu, ela sabia que está vivo. Mas aquele pai acreditou que aquele filho podia voltar. E quando aquele filho voltou, aquele pai que podia julgar, que podia dizer tanta coisa com aquele filho, ele acorda. É assim que o pai do céu, é assim que o pai de Jesus faz com a gente também. Às vezes, tem padres que relatam que hoje existe isso e isso não é uma coisa boa. Pessoas que se confessam, confessam o pecado, voltam para se confessar o mesmo pecado, porque não se sentem perdoadas. Isso não é uma espiritualidade, uma espiritualidade bem aqui doidinha, porque nós temos que aproveitar no amor de Deus, porque a maior prova já foi dada a cada um de nós na cruz. Realmente, nós temos uma pequenez muito grande pela nossa desobedência, desde o início da história. O homem que desobedece, o homem que quer ser Deus, o homem que quis escolher o que é bem e o que é mal. O homem que quis fazer escolhas longe da lógica doidinha. A gente não vê toda essa luta aí para abortar as crianças? Dia desse, eu estava vendo aí, parece que não aprovar, não sei se aprovaram a injeção para matar os meninos até seis meses de vida. Como acreditar que Deus está governando as pessoas? mas Deus não está. Então, o homem brinca de ser Deus. O homem que faz aquelas fertilizações de óvulo que tem, então, o filho é uma graça de Deus. Ninguém tem direito de ser pai, ninguém tem direito de ser mãe, ninguém, eu não tenho direito de dizer, ah, a igreja tem que me obrigar a ordenar de ser padre, ninguém tem direito. tudo é graça de Deus, tudo é dado gratuitamente por Ele. E o homem, essa é a maior dificuldade, porque hoje o mundo quase que não acredita mais em fé, não acredita mais em nada, e o homem que é pequeno vai se distanciando de Deus. Isso é uma coisa que não é de agora, desde o século XVIII, toda aquela questão do racionalismo na França, da Revolução Francesa, final do século XVIII, racionalismo, a fé não importa, importa é a razão, então, o homem já vai ali tendo uma distância. Claro que isso é um processo, o mundo hoje não é tão aberto à fé como antes, e isso a gente tem que ter consciência e eu, quando fui padre, eu já vou encontrar uma sociedade muito mais joelhente do que essa sociedade de agora, porque a gente vive em uma sociedade quase que afastada de todos os valores que nós fomos ensinados a nadar. Então, como se portar diante de uma sociedade dessa? Como eu me reconheci em pequeno necessitado da graça de Deus, se o mundo toda hora me diz que eu posso tudo? Nós estamos em um mundo onde a tecnologia avança, a ciência avança muito, hoje nós temos já essa questão da inteligência artificial, e eu espero que essa inteligência artificial não reze missa, porque se reza missa, o que a gente vai fazer na igreja? Nós estamos preparando para ser padre, porque quem é professor, o que a gente vai fazer? Isso é a inteligência artificial, então veja como as coisas são, existe um avanço muito grande na tecnologia, mas ao mesmo tempo que há um avanço, não se há um pensamento sobre as consequências desse avanço, e isso é algo sério, existem pessoas que estão completamente viciadas no celular, a gente conversa com pessoas, a pessoa saiu dessa realidade, saiu daquela relação sabia, parece que depois da revolução industrial, as nossas relações, elas se tornaram relações mecânicas, nós já não deixamos mais que as outras pessoas de fato entrem na nossa vida, que a gente possa reconhecer alguém ou outro nas suas potencialidades, na sua fragilidade, porque todos nós, diante da nossa pequenez, se a gente olhar para dentro de nós, nós descobriremos que de fato nós somos tão frágeis, todos nós, nós somos tão necessitados da graça de Deus, do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, do que é que adianta o mundo dizer esses dias, eu estou refletindo hoje à tarde, hoje à tarde eu fui para a academia, vocês sabem que a academia dá um ano de volta, e a gente vai porque no modelo de vida que a gente está, se pode relaxar muito, a gente não pode relaxar porque Deus quer que a gente cuide de nós o todo, na aula e no corpo, mas a gente fica olhando algumas realidades, às vezes, quanto mundo, a aparência, quanto mundo ao mundo, as academias estão cheias para cuidar do povo e as igrejas estão vazias para cuidar da alma, mas o povo passa e a alma que foi criada por Deus é eterna, é saluta, filho, cuide do mundo, é bom cuidar, eu cuido do mundo, mas não esqueçam de cuidar da alma, a alma que é eterna, a alma que foi criada por Deus, a alma que um dia voltará para identificar junto de Deus, se assim a gente estiver no convívio do céu, então, nós temos um desafio no mundo de hoje, de um lado, o convite de Jesus no Evangelho, vinde-a, vinde-a com todos vós que estão cansados, sobrecarregados com o peso dos fatos do Evangelho, e do outro lado, está o narcisismo grande, uma idolatria à auto-imagem que faz com que a gente pense que somos milhas deuses que podem passar por si nos e a gente, o que nós escolheremos, nós que o Senhor confiou a nós para sermos sal da terra e longe do mundo, Deus contra o mundo, Deus contra o nosso, para encerrar, olha que coisa bonita, Deus é grande, mas esse Deus que é grande e é todo poderoso, Ele não ficou lá nas nuvens, as nuvens é uma imagem do que Deus ama, Deus não fica aqui nesse céu aqui, Deus abrange todas as coisas, eu já disse a vocês que o céu, que a gente fala tanto, quem morre em união com Deus vai para o céu, pelo amor de Deus, o céu não é esse céu que faz o mal, o céu é o coração de Deus, o céu está dentro do coração de Deus, de uma forma que a gente não sabe nem explicar, porque ninguém nunca foi para o céu, a gente sabe que é uma relação de amor, e este Deus que é grande e o homem é pequeno, esse Deus veio a outro por, por quem Deus veio a outro Cristo, verdadeiro Deus, e verdadeiro, o homem é pequeno, mas o homem tem uma dignidade grandiosíssima, porque o Filho de Deus se fez homem, experimentou a nossa carne de fato, Jesus é homem de verdade, Jesus se fez humano de verdade, sentiu dor, sentiu saudade, sentiu solidão, sentiu fome, sentiu necessidades fisiológicas, provou, da minha vida, provou da sua vida, por isso que mesmo na pele, mesmo na nossa fragilidade, a gente sabe que não está só, depois que vocês rezem, o texto de São Paulo aos filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, eu não vou ler aqui não, depois que puder reze, vai falar, da quênus, do esvaziamento do Cristo, ele que era Deus, ele não se apegou a ser Deus, e veio ao nosso encontro, existe um filósofo chamado Blaise Pascal, esse filósofo fez o meu trabalho de conclusão do curso da filosofia, e Blaise Pascal falava da miséria e da grandeza do homem, ele dizia assim, o homem é um miserável, qualquer homem é um camiço, que o vento leva, é a nossa vida, breve, pequena, nós estamos aqui, amanhã, nós não sabemos, se estaremos, a vida do homem é muito breve, e ele continuava dizendo, mas esse homem, ele tem uma dignidade grande, porque, ele sabe que vive, e ele sabe que morre, o mundo, a natureza, não sabe que morre, e não sabe que morre, mas eu e vocês, nós temos uma consciência, nós sabemos que existimos, e nós sabemos que o dia, esta vida passará, e, no último instante, dessa vida, nós queremos, pular, naquilo que a gente chama de infinito, naquilo que não tem fim, pular, nos braços de Deus, é por isso, que a saída, para a pequenez do homem, é Cristo, só em Cristo, como diz, o concílio, Vaticano II, só na luz, do verbo encarnado, o homem, dentro, achava, que abre, o sentido, da sua vida, aonde está, o sentido, da minha vida, aonde está, o sentido, da vida de vocês, é em Cristo, verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, cheio do Espírito Santo, que veio a nossa vida, desceu a terra, para que a terra, subisse ao céu, entrou na minha humanidade, entrou na humanidade, de vocês, para que a nossa humanidade, se faça, o homem é pequeno, porque é criatura de Deus, mas com a vida de Cristo, o homem tem, uma grandeza enorme, porque o Filho de Deus, se uniu, para sempre, a carta humana, mesmo quem não crê, mesmo quem não é católico, está, unido, a Cristo, de alguma forma, todo o ser humano, de alguma forma, está unido a Cristo, porque ele, também, se fez, humano, que o Senhor, me ajude, que o Senhor, ajude vocês, a reconhecer, o quanto somos, pequenos e necessitados, da sua misericórdia, e também, a grandeza, que está em cálculo de nós, que nos impulsiona, a procurar, a santidade, a procurar o céu, que é a toda pura, que é a toda santa, a Virgem Maria, aquela que foi humilde, que disse sim, ao projeto de Deus, nos ajude, a também, nunca deixar, de lutar, para que, em meio a nossa pequenez, a divindade do Seu Filho, esteja em nós. Amém.